Família católica, mais ou menos, como que é a história do início da vida do Padre Rodrigo? Família católica, praticante, inclusive, recentemente eu soube que quando a minha paróquia de origem foi a região, né, evangelizada pelos padres chaveirianos e que fundou ali a paróquia São Francisco Xavier, né. E aí, dois anos atrás, meu pai estava me contando, porque a minha família, se eu não fosse ser padre, eu ia seguir esse rumo também, né, na área da metalúrgica. Então foi o dono da firma que meu pai trabalhava que deu o sino da igreja que tem até hoje. Então tem toda uma história, pode dizer assim, desde quando iniciou as primeiras novenas, as primeiras minhas que ainda eram feitas embaixo de tendas, né, meus pais já estavam ali participando, então, posso dizer que eles foram praticamente aqueles que ajudaram no processo de fundação da minha paróquia de origem, né. Que coisa maravilha. Então, são muito praticantes, há mais de 30 anos envolvido com o ICC, então tem uma herança de fé que eu trago. Que coisa linda. Que, assim, desde criança também, e era interessante porque na minha infância, na minha paróquia de origem, tinha a missa das crianças, né. Então, algo que marcou muito a nossa vida também é que tinha eu e uma outra criança, que hoje eu venho a padre hoje, né, na Providência Santíssima, um grande amigo meu, o pai Rafael, nós éramos os líderes das crianças. Então, eu convidava um ou outro e falava, ó, vamos que no final vai ter pãozinho abençoado, então todo mundo ia, né. Mas eu trago, assim, essa herança dos meus pais como um exemplo, assim, também, sobretudo, de fidelidade matrimonial, de exemplo, assim, sabe, de muitas vezes quando tem que se resolver algumas coisas, então entra no quarto e resolve, mas sabe, infelizmente a gente vê muito isso hoje, né, com alguns gestos, a gente percebe que os próprios pais acabam dando conta do testemunho, né. Então, disso eu posso dizer que eu tive um bom testemunho de fé, uma herança que eu herde dos meus pais. Quantos irmãos? Nós somos em três. Três. Quantos homens, quantas mulheres? Meu irmão mais velho, Ricardo, estamos cinco anos de diferença, né, não tem meu irmão mais velho, 43 hoje, eu com 38, e a minha irmã que é cinco anos mais nova também. Ricardo, Rodrigo e Rafaela. Os três R's. Os três R's. Que maravilha. O Ricardo já é casado. Sim. Já. A mais nova ainda não. A mais nova também. Também, a turma toda. A turma toda. Ah, que maravilha. E como que foi assim, o início assim da sua infância, era, o senhor falava como era líder ali das crianças, né, do grupo das crianças e tal, era tranquilo, meio levado como todo menino às vezes é, como que era por ali, no início de tudo? Bom, segundo o que minha mãe disse, quando eu vou de férias, enquanto história. Então, assim, muito levado. Muito? Muito. Prontava muita coisa. Eu me lembro que na escola, eu colocava cada aluno de no mínimo três apelidos, então eu não gostava de infernizar a vida deles. Nossa Senhora. Era muito sapiaco fazer um inferno na vida das pessoas. Senhora. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto